Você saberia me dizer quantos anos o Mosaico na TV completava no ano de 1974? Alternativa A, 1 ano de idade? Alternativa B, 2 anos de idade? Alternativa C, 60 anos de idade? Ou alternativa D, 13 anos de idade? Essa tá fácil, hein? A alternativa correta é... Alternativa D, no ano de 1974, o Mosaico completava 13 anos como um jovem bar mitzvah. Em 1967, o programa estreou na TV Tupi, permanecendo até 16 de maio de 1971. Foram 174 programas aos domingos. No final dos anos 60 e início da década de 70, a televisão já estava transformada. No conceito de grade de programação, no uso do satélite para transmissões, no conceito de rede nacional, na publicidade em escala industrial e na programação concebida também como produto.